O que é atletas? Duplo bíceps. Expansões dorsais. Peitoral de perfil. De costas, duplo bíceps. Expansão de dorsais. Tríceps de perfil. De frente, abdominal e coxa. Pôs de bom. Pôs de alto. Pôs de alto. Pôs de alto. Então, em primeiro lugar, se for a preta de número, 70, sem protoforma, então. Então, em primeiro lugar, se for a preta de número, 70, sem protoforma, então. Então, em primeiro lugar, se for a preta de número, 70, sem protoforma, então. Então, em primeiro lugar, se for a preta de número, 70, sem protoforma, então. Então, em primeiro lugar, se for a preta de número, 70, sem protoforma, então. E o campeão da categoria Cássico é o atleta de número, Thiago Nassimba Pereira. Uma salve de palmas! Você foi escolhido como o melhor coreografia da categoria clássica também. Uma salve de palmas! E o campeão da categoria das families! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal